Estamos aqui com o Vitor Camedi, o Rominho Braga, Murilo Couto, eu sou o Osmar Campbell, nós somos o Impai na Rede, hoje comentando histórias com o Rude Landucci! Sim! E aí galera, beleza? Aê Rude! É nóis! O que você tem pra nos contar hoje? Caralho, eu vestido de Bolsonaro no... Pra dar um... Olha só ele não, pelo amor de Deus, basicamente... Eu vou executar todo mundo nessa merda aqui, tá ok? Bom, temos aqui então, o Bolsonaro e o Carlos Lozano. Depois leva a faceta na rua, sabe por quê. Pelo amor de Deus, não põe meu filho do meu lado, porque ele só faz merdas, faça ele daqui. Cara, essa história aqui é o seguinte, é minha primeira entrevista de emprego e a única. Caraca, tu quer comida, alguma coisa? Não, eu faço comida. A gente tá jogando o cato aí, a hora tá aparecendo a barrinha da cata, tô aqui embaixo do vídeo. Curriculo.com, pior que era isso aí. Na realidade, foi a única, depois eu virei vagabundo, faço stand-up, a gente não precisou mais, né, a plateia que julga a gente. Na realidade, eu preciso contar o contexto histórico disso, eu não sei se vocês passaram por isso, mas muitos humoristas como eu, quando você, tipo, é moleque, os caras duvidam que você vai fazer humor, caralho, que bosta, sua família fica meio decepcionada. Pessoal, fala isso pra mim até hoje. Não quer voltar pra facul, não. Tanto curso bom. Eu e minha mãe mandando e-mail de currículo ainda, até hoje. O meu filho vai ter um concurso judiciário ótimo, da polícia. Dá só uma olhadinha, dá só uma olhadinha. Já paguei. Tô mandando só pra ver, só pra ver. Se achar no seu coração que Deus tocou, você vai. Caraca, é muito a mãe do Canelo, né? Cara, é foda. Eu preciso contextualizar isso também. O Deus tá procurando esse concurso, não dá pra ver. Essa vaga tá muito boa. É porque é o seguinte, eu sempre fui muito mal no colégio, então assim, não tinha muito futuro, eu não tenho presente, não tenho futuro, enfim. Mas no colégio era muito ruim, eu repeti, eu tive que, eu repeti a sexta série, eu tive que refazer o maternal. Cara, sexta série é o maternal? Tu não sabia vomitar? Que lição é essa que tu errou, cagar na fralda? Não acertou. Comer massinha, comer massinha. Ele errava a soneca, ele faz uma caldada. Todo mundo de manhã falou, gente, vocês morreram? O que aconteceu? O Thanos estalou o dedo, gente. Errava a soneca, maravilhoso. Não, mas é verdade, cara. Eu acho que, sei lá, a diretora disse pra minha mãe, é... Olha, seu filho é retardado. Antes fosse. Os retardados estão excluindo seu filho da roda. Antes fosse. Ela disse que eu era muito infantil, juro por Deus. Esse foi o discurso dela. Porra, tu tinha dois anos, cara. Como infantil, bebê tem que ser pra ser mais infantil, velho. Olha, ele vem aqui, não usa uma gravata, entendeu? Outro dia eu fui cumprimentar ele, ele passou a mão aqui assim. Não assistiu um Globong News, não tem condição. Esse teu filho. É mentira, eu sou velho já, mano. 35 já. Ela tava esperando que ele começasse a falar já. Ela falava o que ele... O quê? Seu filho é muito infantil, me pregou uma peça. Cara, pior que foi isso que ela falou mesmo. Eu, nada, eu brincava disso. Eu falei, o que eu fiz? Eu plantei um feijão no algodão na sua batata? Alguma meta eu fiz, mano. Acabou com um broto de feijão saindo do nariz, assim. Ó, brotou aqui, ó. E brotou, né? Mas eu comi os feijãozinhos. Quem não comia, né? Aqueles macarrão cru que você levava. Caralho, era isso! Você não comia, Murilo? Claro que não. Ô, eu tinha almoço em casa. Enfim. E aí, pra você ter uma noção, eu tive que refazer o maternal, depois eu repeti a sexta série. Caralho, a burrice é agora. Cara, eu nunca vi ninguém repetir o maternal, né? E no colégio, eu fui o único. Não tem nota no maternal, não tem a nota. Não tem. Não tem o que juntar. É só sobreviver. É, é só ficar lá. É tipo uma creche que ensina a coisa. Seu bebê não tá pronto pra passar pros três anos. Vai ter que repetir o dois. Vai ter que pular o aniversário. Não vai ver teletamp, não. Vai ter que ficar só com o dadinho mesmo. Eu não sei por que eu aceitei fazer isso aqui, cara. Meu Deus, meu Deus. Qualquer coisa, tu repete. Não, cara. Bebê cabeludo e o bebê burrão. Eu tô segurando a mamadeira assim, ó. Tô com fome ainda. Isso que é só o contexto que eu queria contar. A mãe dando de mamar, ele assoprando o peito. É aqui que enche. Você vai morrer, bebê. Ele assoprava... Ele assoprava sair pelo outro, assim. Ai, vai ser um palhaço. Ele assoprava aqui e botava um copo pra pegar o resto aqui do leite. Ai, meu Deus do céu. Vai. Desculpa, Rô. Desculpa, cara. Pelo contrário, mano. Eu tô me divertindo pra caramba. Não, na verdade, eu olhava essa história de uma maneira triste. Eu tô rindo, pelo menos. Ô, cara, eu vim contar a decepção da vida dele. Curioso, porque eu ainda tô vendo como uma história triste. Imagina na época, pra minha mãe. E aí, depois, na sexta série, quando eu repeti de ano, meu pai ficou sabendo só no ano seguinte, tá ligado? Teu pai era burrão também. Já sabemos de onde veio. Ô, mas esse menino... O pai também tinha repetido, pessoal. O Rú já tinha 25 anos. Ele falou, não, normal, né? A escola gosta de estudar mesmo. O pai dele ia levar ele pra escola e entrava na outra sala. Vou entrar na terceira aqui. Vai lá, garoto. Maternal é duro, hein? É fácil, não. Hoje é terça, vai na terça. Aí chegou e falou, pai, finalmente consegui passar do maternal. E, porra, menino, você me dá só orgulho. Já passou o pai. Aquela parte de dormir é foda, né? Eu quero acertar os peitos. Meu, pior que é verdade, cara. Porque meu pai falou assim, ah, esse ano, final do ano, tem a... Eu ia pro primeiro colegial, né? Tem a formatura. Eu falei, não, eu tô na sétima ainda, pai. Ele não sabia, cara. Eu avisei ele um ano depois. Mas, enfim, essa história é isso aí. Ele ficou meio chateado comigo, com razão. Vocês não conversavam muito. Não. Até porque ele não pagava o colégio na época, entendeu? Depois acabou pagando e aí eu passei. Mas, enfim. Aí no terceiro... Cara, eu ia muito mal. Corrupto borne. Corrupto com 10 anos de idade. Pagou, passei, né? Aí, professor de matemática, olha debaixo da prova. Vamos falar nada. Sabe multiplicar? Mas nem assim, velho. Nem assim eu passaria. Nem assim, nem assim. Com duas notas de cinco, tá aqui 15 reais. Bom. Aí, terceiro colegial, eu tive que, no último semestre, fazer um supletivo, porque eu ia repetir o terceiro colegial. E aí, é verdade, cara. Eu fiz no Indaco. Tu gazetava? Tu faltava? Tu ia em todas as edades? Não, cara. Eu não ia bem mesmo. Era muito... Eu até estudava, mas eu ia muito mal. Ai, ai. Não fala isso, não. Não fala isso. É pior que estudava, não. Fala que era vagabundo e não prestava atenção. Não, cara. Eu estudava. Eu estudava pouco. Foda. Foda, o maternal é difícil. Era muito livro. É foda, bicho. Mas, enfim. Aí eu tive que fazer no termino. Só pra entender que, olha a esperança que a minha mãe e meu pai tinham quando eu terminei o terceiro colegial aos 15 anos. Vai fazer USP. Não tinha como decepcionar ele. Mais, né? Não esperaram porra nenhuma já. Não esperaram mais. Aí meu pai ainda falou, não, você vai fazer comércio exterior. Eu falei, é nem fodendo que eu vou fazer isso, cara. Eu não sei. Tu acha que eu quero viajar e sair do Brasil? Eu não vou, não. Fala inglês? É, tá dizendo. Minha mãe pagou o inglês. Eu tinha professor particular. Pagou o inglês pra te levar pra lá, é isso? Quase. Leve esse moleque daqui, por favor. Dá pra mim com o dinheiro em contato. Vê se é que passa o bebê no maternal. É assim, é assim o nome. Lá em Londres é maternal. Eu tinha um professor particular que me ajudava. Só que no meio da aula pra frente a gente ficava falando de futebol e cagava, tá ligado? Pra matéria que a gente tava estudando. Cara, eu não queria estudar, velho. Na verdade era isso. Mas enfim. Aí eu cheguei e meu pai falou, vai fazer comércio exterior. Eu falei, não pai, eu quero ser humorista. Eu quero fazer imitação. Eu vou fazer rádio e TV. Que não tem porra nenhuma a ver com... Aí ele falou, por que que tu não imita alguém inteligente? E aí mantém até o final. Vai, irmão. Olha o teu professor, imita ele. Não, pai, eu vou imitar o Gugu. Ô louco meu! É essa fera aí, velho. Oi, caralho. Caralho, velho. Caralho, mas foi a primeira decisão inteligente, né? Um cara burro que custou fazer rádio e TV. Combina. Tu fez rádio e TV, não foi? Foi. Você fez? Mas você terminou? Claro que não. Eu tô terminando. Aê, caralho. Diploma pra quê? Vamos assim. Achei o tu burro aqui. Eu tô mais tranquilo, mano. Tamo junto. Mas na sexta série eu passei. No maternal. No maternal já era mais difícil. Eu passei a sexta série. Depois do segundo ano, entendeu? Eu fiz dois anos pra passar. Mas passei. Pra que a pressa? Exato. Aí eu fiz rádio e TV. E aí eu falei, porra, eu preciso arranjar emprego pra deixar eles pagarem as coisas pra mim, né? Meu pai tinha me dado um carro. Tá bom que não tava nada pago. Tava tipo... Roubado. Fundiu o motor porque eu não sabia que precisava botar óleo no carro. É muito difícil, é muito difícil. É, eu sabia. No meio da marginal, tipo, meio dia, foi super tranquilo. A situação dos caras ficarem dando tapa na sua cabeça, quase passando de moto. Mas enfim, aí eu falei, pô, preciso trabalhar pra pagar as coisas. Aí eu entrei no currículo, na Canto Online, lá entrei e tava lá. Uma vaga num cybercafé. Aí tu falou, o que que é cyber? História de Escolato não colocou não, né? Não. Até porque não tinha, né? E o Murilo era do Gigabyte, cara. Caralho, Murilo. Eu não sei o que, mano. Que tona, velho. Aí eu cheguei lá com o meu ogro móvel, tava mocotó, tava super legal o cybercafé. O cybercafé era uma lan house mais cara, né? Tipo, a galera aceitava mais lan house pra trabalhar, mas pra jogar também. O cybercafé não, era no shopping Morumbi. Até eu não sabia aonde eu ia trabalhar, eu sabia que era um cybercafé. Aí eu falei, porra, eu vou chegar lá, né? Eu saí uma hora antes, eu moro no Morumbi, o bagulho era na Travessa da Berrine. Eu falei, porra, saí antes, né? Primeiro, primeiro... Se preparar, tá certo. É, que eu sou um cara, eu sou burro, mas, né? Sim, isso. Porra. Estou... Se for atrasado também, ia ser foda também, né? Sou o burro mais pontual que você já viu. Eu vou estar falando merda no horário certinho. Eu só não sei olhar a hora no relógio ponteiro, mas peraí que eu... É quase isso aí. Aí eu saí uma hora, só que, mano, peguei um trânsito zoado. Cheguei lá faltando cinco minutos pra entrevista. Cara, tinha acabado de começar a dirigir, eu dirigia muito mal, assim. Hoje eu dirijo até bem, assim, mas era muito... Não faz nada que preste. É, cara. Cara, posso falar com 19 anos, mano. Aí você começa a dirigir, tá ligado? Você não troca o óleo do carro, como é que você vai dirigir bem, entendeu? Você tá começando a dirigir. Eu aprendi a dirigir num cadete com um pneu biscoito, velho. Ah, é a melhor escola. É, os caras se assustaram aqui. Que experiência do tempo. É a melhor escola. Ah, eu já ouvi uma vez no site. Um afogador, bicho. Era um bagulho que você apertava pro carro ligar, pra não morrer o carro. Era um bagulho muito louco. Ah, tá ligado. Mas pode ter um cadete. É, aliás, uma vez eu fui estacionar ele no shopping guatemica, que tem umas vaguinhas curtas. Eu estacionei tão colado com o cara, quando eu voltei o cara tinha feito o jogo da velha na porta. E ganhado ainda, tá ligado? Ele faz ainda pra marcar. E ganha, né? Aí ele falou, pô, esse cara é inteligente mesmo. Não me deu nem a chance de brincar. O dia você assiste o bichador. O ele falou, agora é minha revancha. Foi na outra porta e fez. Agora é minha revancha, porque eu também sei jogar xadrez. Porra, Galô. E perdi ainda, né? Galô. Eu não sei como é que fala. Eu falei do jeito que eu sei. Galô é da velha. É da velha. É da velha? É quando joga sozinho e não ganha ainda. Quando não dá nada. Da velha, da velha. É velha? Da velha. Eu posso ser burro, mas isso eu sei. Da velha. Não, olha só. Isso aí eu sei. E aí, beleza. Eu cheguei, porque assim, ali nas paralelas da Berrine, não tem onde parar o carro. Ou é garagem de alguém ou é vaga. Mano, tem uma ou duas vagas. Quem deu muita só de parar ali mais cedo, parou. E eu não achava vaga. Mas ele em 2002. Exato. Quem deixou o carro lá era... Inclusive, tem uns caras naquela época que já estão lá procurando vaga. Até hoje. É bem isso, meu. É bem isso. E aí eu não achava... Cara, eu desespero. Porque não era só uma entrevista. Era eu tentando provar pra mim e pra minha família que eu não era tão burro como vocês falaram. Que pressão horrível. Com o carro assim, ó. Nunca passou um ódio. Era o universo. Era Thanos na minha cabeça, dizendo que você não vai conseguir, tá ligado? Você não vai conseguir. Não era Thanos, não. Era apenas a lógica. Hoje eu sei, mas na época, velho. Era Thanos. Na época era tudo. É como um burro encarar a lógica. Tô brincando. Não, mas pior que é verdade. Se você respira um pouco, você vai ver que não é merda nenhuma. Você vai perder a entrevista e tem outro pra você fazer. Enfim. Aí eu tentei procurar vaga ali. Aí eu encontrei uma vaga. Que, tipo, pra minha técnica de direção da época, era uma vaga muito apertada. Hoje caberia um caminhão. Mas na época... Era uma vaga. É, exato. Caralho, foi muito difícil estacionar aquela bike. Porra, aquela bicicleta. Aquele partilhante elétrico. Então, e aí, cara, eu... Tipo, três, quatro vezes. E você, quando erra a vaga, você acha que tá, tipo, o mundo inteiro vendo que você tá errando. É horrível. Não tem ninguém vendo. Mas você tá errando. Você fala, tá todo mundo vendo essa merda aqui. Caralho, eu fico muito nervoso. E te julgando, né? Escrevendo uma nota. Três. Na porta do carro, né? Três. Pra mim, pior ainda, quando tu para longe da catraca. E tu vai ter que colocar o cartãozinho. E tu para longe do negócio. Aí fica só tua mão tentando acessar. Aí tem que descer do carro, gente. Tem que abrir a porta. Tem que abrir a porta. Eu passava mais vergonha que a pessoa fazia assim. Só via um caboclo sair inteiro. Parece uma Inventura quando sai do cúbio. E não ser útil. No caso, era o Bionzinho, né? Sai. Era o Salar. Salar. Eu adoro essa comparação. Mas é boa, pô. Você tem mais sucesso que ele, mas é boa. Aí, enfim, na terceira vez... Que é nóis, hein? Tá a mesma pessoa, meu irmão. Vamo junto, cara. Pra caramba. Aí, na terceira vez, eu falei... Bicho, eu não vou conseguir colocar o carro aqui. Vai dar merda. Eu fiquei com vontade de deixar o carro ali pra entrevista e voltar. Mas não deixei. Aí eu achei... Aí tá, tem caralho. Deixar no meio. É, exato. Pessoal, vou só na entrevista rapidinho aqui. Vou deixar na alerta. Repara a barbinha aí. Pessoal, repetir o maternal. Por favor, pessoal. Traz essa força aqui, pô. É a coisa da minha vida, gente. Traz essa ajuda. Pô, isso seria uma boa, cara. De repente, ajudaria. Bota lá atrás, em vez de vendo, né? Bota, repetir o maternal. Perdoai. Burro no comando. Cuidado, burro no comando. Aí eu achei uma vaguinha na frente. Parei muito mal parado, mas beleza. Eu vi que passava um carro na rua ainda. Eu falei, beleza. Eu deixei o carro lá. É. Andei umas cinco esquinas. Cheguei na... É a paralela da berreira. Eu não sei o nome dessa rua. Aí eu cheguei lá e eu comecei a procurar o número. Eu não lembro, gente. Eu vou fazer um número aqui só pra dar um exemplo aqui. Era 22. Eu comecei a procurar. Eu não achava o número de jeito nenhum. Eu já tava uns 15 minutos atrasado. Como é que é o 22? Será que é perto do 540? Ah, é dois patinhos na lagoa. Eu lembro, é dois patinhos. Aí ele fica, ué, ué. Cadê o 22? No maternal foi até o 20. Eu acho que você sou muito otário, velho. Tirando de cana do Gugú, meu irmão. Ué. Acabamos de ver o Murilo Couto só para baixinho. Um burrinho foi entrevistar e não conseguiu avagachar. A mamãe falou, imita alguém, tem gente. E um desempregado voltou. Cara, eu quero dar um abraço. O que que eu fui fazer aquela introdução, lembra? Eu devia ter começado daqui, cara. Foi maravilhoso. Eu sei. Maravilhoso. Eu sei. Aí eu não achava, cara. Eu não achava de jeito nenhum. Você começa a ficar desesperado. Você começa a ficar cego. Aí você não vê número nenhum nas casas, tá ligado? Você começa a ficar muito nervoso. Eu fico muito irritado, cara. Tem um prédio enorme e não tem um número, cara. É um negocinho desse tamanho. Um prédio gigantesco. Caralho. Mil colunas. Aí tem uma só negocinho lá no meio. Porra, velho. É, exato. Ainda mais a Avenida Rápida. Fica a reclamação, prefeitura. Fica a dica. É o dono do carro mesmo. Carro? Prédio, prédio. Eu não achava. Dono do prédio? Dono do prédio coloca o número lá. Eu entendi. É só para... Tá bom. É uma pausa dramática, né? E aí eu não achava de jeito nenhum. Aí eu... Bicho, eu atravessei a rua. Eu comecei a olhar no lado ímpar também, entendeu? Eu falei, vai que tá desse lado aqui. Começou a me dar um desespero. O matemática sempre tá mudando aí, né, pessoal? Tudo é relativo, né? Às vezes o 22 mudou de ideia. Não, cara. Você começa a ficar desesperado. Eu falei, vou perder esse emprego. Pra mim era a chance da minha vida, velho. Hoje eu vejo, é ridículo. Eu faria o mesmo. Não tem nacionalidade, tá bom. Vamos ver do outro lado. Eu faria o mesmo, ó. Eu faria... Imagina. Acho que é igual do Harry Potter, né? É o três quartos. Você entra na parede, né? É o três quartos. Capitão do cabeçada no muro. Não é esse. Talvez esse. Agora! O entrevistado olhando na janela. Esse cara tá vindo, vai ser contratado. Esse dá pra apagar bem pouquinho. Esse tem garra. Esse... Esse bate de frente. Esse aí... Como vocês são idiotas, mano. É, a gente. É, eu, 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 ele. Isso aqui. Aí eu atravessei a rua no lugar ímpar, não tava o 22 também. E eu comecei a olhar nas casas pra ver se eu vi alguém pra me socorrer. No que eu vi, tá passando uma mulher e o cachorro dela, não sei porquê, se incomodou comigo e tentou me morder. Caralho, que vida desgraçada. O cachorro ali falou assim, vou morder essa porta aqui. É um se beber num caso e sem bebida, tá ligado? Caraca, velho. E aí eu fugi, eu tava todo arrumadinho assim. Eu fugi? Eu fugi, eu dei um passo pro lado, pisei numa poça de água. Aí, mano, sujou toda a minha roupinha, velho. Tô na minha roupinha, comadinho. Tô na minha roupinha, cara. Tô na minha roupinha, cara. Juro que não. Caralho, pra mim o mais engraçado é a minha roupinha. Eu tô imaginando ele com aquela roupinha de boneca em ventrilo. Porque ele se abençou na gravatinha. Minha roupinha de entrevista. Pegada aí, Igor Guimarães. Tava quase isso. Não, cara, eu tenho que mentir. Eu já vi ali, a galera até deu tempo, já. Até tá mais, já. Não tô mentindo, aconteceu essa porra. Eu pisei, me sujei todo. E, cara, e aí eu falei, vou tocar nessa porra dessa casa aqui. Pra ver se alguém me ajuda. Eu não conseguia ver o número. Eu tava muito nervoso. Eu toquei a porta. Uma mulher abri a porta. Destrava a primeira portão. Abre e fala assim. Daqui pra frente vocês vão achar que é mentira. Mas eu juro, por Deus, que é verdade. Ela falou, pode entrar e espera. E eu falei, caralho, velho. Eu entrei, sentei. Falei, eu só quero perguntar pra mulher. Mas eu tava muito nervoso. Eu fiquei constrangido. Ele só pensava assim, 22. Que eu tava assim, 22, 22, 22, 22. O homem vai explodir. O homem vai explodir. O homem pegou pesado aí. Eu entrei, beleza? Não, eu entrei. Entrou, aceitou o café. Espera o quê? O quê? Pra onde? O quê? O que tá acontecendo aqui, velho? Deve ser aqui. Vamos dizer, uma hora, 22. Caralho, velho. E aí você vai chegar o coelho. Está atrasado, está atrasado. Vamos, vamos. Vai piorar, vai piorar. Vai piorar, não tem que ir. Caralho, que maravilhoso. Que universo é esse, velho? Vai piorar. Vai piorar. Isso é só o problema. Estou esperando o Ivo Holanda chegar aí, meu irmão. Não, quase isso. Pegadinha do Malandro. Velho, é mesmo o Globo, é pegadinha. E na época tinha o programa do Malandro. Pode ser. Mas na época o Malandro era vivo. Era o teu alvo, o teu foco era aí. Aí eu sentei. Deu uns 4, 5 minutos. Juro, entram 4 mulheres de roupão. Oi, eu sou a Cristina. Oi, eu sou a Camila. Oi, eu sou a Joana. Oi, eu sou a casa de massagem. E saem. Eu entrei na casa de massagem. Elas entraram, me compreendam. Eu quero aquela ali. Ela tem cara de que sabe onde é o 22. Aí eu expliquei. Eu falei, não, moço. Eu achei que o Rúdio ia jogar. Então, falaram pra mim que vocês estão contratados. Ó, podia estar mais rico hoje, hein? Bota esse roupão. Vai, menino. Podia estar mais rico, hein, moço. Caralho, mano. Obrigado. Repetiu, você está sério e contratado. Eu expliquei pra mulher. Eu falei, pelo amor de Deus. E não é que o Murilo vive em puteiro também? Eu não vou falar do Vitor porque ele é casal. Faz muito tempo. E esse lugar era tão verdade que depois de um tempo, depois que tudo passou, eu voltei lá e continuava lá e eu conheci o trabalho lá. Realmente, ela cai de massagem muito boa. Verdade. Saiu relaxado. Atravessa da berrine, verdade. Então, eu expliquei pra mulher. Se é tipo, pelo amor de Deus, não sei o que. E aí ela falou, não, gente, é um exemplo, eu não lembro o número. Ela falou, 22 é ali. Cara, quando ela falou, estava muito óbvio. Eu não tinha visto que eu estava louco, bicho. E aí ela, 22. Essa parte a gente acredita. É, eu sei. Cara, eu já estava 40 minutos atrasado. Eu falei, fodeu. Eu falei, vou tocar a campainha. Você é trouxa mesmo, né? Vocês estão me zoando aqui. Eu falei, vou tocar a campainha. Mas antes eu dava uma relaxada na Cacarmini. Não, não dava pra relaxar. Antes desce, né, bicho. Antes desce. Aí o cara, juro, eu achei que eu estava muito atrasado. O cara tinha acabado de chegar também, bicho. Aí ele falou... O cara que ia fazer entrevista sai do outro quarto, tá claro? De roupão. Sai de roupão, né? É. E aí o cara me entrevistou e falou, não, acabei de chegar também. Eu peguei o emprego. Quando eu voltei, meu carro tinha sido multado, porque eu parei no lugar errado. Tu foi contratado? Fui contratado, bicho. Caralho! É, eu fui contratado, bicho. Que nóis, porra. Caralho! Eu nunca quero ir nessa empresa. Eu confio em ninguém que trabalha nessa empresa. Não existe mais. Mas é, por que será? Tinha aquelas cotas... O cara falou, olha, ele tá precisando daquelas cotas deficientes. Vem, você. Era um cybercafé dentro de uma livraria no Shopping Borubi. Não tem nem mais a livraria. Já faz um tem passo. E aí, cara, o cara me contou... E eu tomei a multa. Eu fiquei um mês no lugar. Um mês, pra gostar, tinha a multa que eu tomei do carro. Eu fiquei... Exato, é verdade. Caralho, trabalha com foco, né? Pagar a minha multa. Caralho, por que você ficou um mês só? Cara, porque eu sa... Demitiram, né? Cara, ele não conseguiu chegar no primeiro dia. Eu acho que ele ia durar quanto, velho. Eu achei um mês pra caralho. Você nunca trabalhou também um mês no no cybercafé? Não. Um mês você não ficou no cybercafé nunca? Você nunca trabalhou? Não, não. E a gente é quase igual, cara. Ah, já trabalhei mesmo. Ah, legal. Vamos ver, ó. Sabe o que é pior? E um mês... É o seguinte. Eu saí porque a gente tinha que mentir pro cliente. Aí eu ficava meio mal com isso. A gente tinha que vender, tipo, uma assinatura do e-mail de um servidor conhecido. Então a gente tinha que falar, assina aqui, é só um mês grato. Aí, pô, eu sei assinar sim, pô. Não, porque tinha que assinar... Aprendeu isso. Eram eles que tinham assinatado, não eu. Senão, eu fudeu. Ufa. E aí... Ufa. O meu tava tudo escrito já. Eu bati a cota. O meu era só o carimbo. Eu bati a cota de enganar a galera. Tipo, tanto que eu virei gerente em um mês, cara. O cara falou assim. Ele não tinha. Tinha dois funcionários. Ele falou, ah, você vai gerenciar o Kleber aqui. E pro Kleber ele falou, você vai gerenciar o Rudy. O gerente. Não, e eu saí de lá depois que eu... Porque nem o Chapolin e o Superstam, né? E eu saí de lá porque eu fui trampar na Rádio Transamérica. Estagiário, fiquei lá. Mas assim, depois de um mês eu acabei saindo de lá. E essa aqui é a minha história, mano. Caralho, lindo, lindo. Foi de lá no último, pessoal. Uma história de superação. Obrigado, gente. Valeu. Alô, desgraçados. Esse vídeo foi top. Fala aí. Já deixa o like e se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo. Certo, Osmar? Certo aí, pô. Se inscreve no canal. E não esquece que quinta de agosto, pessoal de Santo André, na região da ABC, vamos estar no Hilários, com o Impa na Rede, com o Comentando Histórias. Temporadinha top. Galera de São Paulo, Santo André, região ali. Vai ver ao vivo que vai ter história toda hora. Beleza? Então, até os próximos vídeos. Fica com Deus. Valeu. Você era o tamanho dos seus sonhos, galera. Isso aí. Olha só. Essa é a prova que se você tá desempregado, você deve ser muito burro mesmo. Só porque ele conseguiu. Caraca, velho. Tô muito feliz. Ai.